Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui para vocês o conserto de um sabão líquido. Eu fiz um sabão líquido, ficou muito lindo, maravilhoso, mas depois no outro dia ele coalhou. E olha só como que ele ficou. Olha pessoal, ele tá um sabão muito bom assim, maravilhoso, ele espuma, limpa, tá uma beleza. Porém, tá assim ó, coalhado. Ó, como que ele ficou. Eu resolvi consertar ele, para ele ficar melhorzinho um pouco, não ficar assim com esse tanto de gruminhos, né? Olha só. Era uma receita maior, aqui eu tenho 2 litros. Daí, ó o que eu fiz. Eu tirei um pouco, já consertei aqui, esse aqui, e olha como que ele ficou. Olha que beleza que ele ficou, depois de consertado, ó. Esse aqui que eu consertei, já faz 3 dias que eu consertei e ia estar aqui, ó. Deixei ele aqui, pra ver como que ele ia ficar. Pra poder, eu fazer o vídeo aqui, pra vocês verem como que conserta o sabão líquido. Olha. Ficou muito bom. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que eu usei. Pouca coisa, e bem fácil. Eu usei pra consertar, e vou usar nesses 2 litros aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, meio litro de sabão líquido. Esse aqui é do mercado. Mas se você já tiver um outro sabão líquido caseiro, você pode usar também. Esteja em boas condições, né? Seja um sabão líquido bom. Eu vou usar aqui, eu tenho meio litro, que eu vou usar. E vou usar 50 ml de álcool. Ó. Eu tenho aqui 50 ml de álcool. Não sei se dá pra ver aqui. Esse álcool é o álcool do mercado, mesmo. O 76. Ok? Só essas duas coisas nós vamos usar. Mas pra isso, nós vamos levar esse sabão ao fogo, pra ele dissolver no fogo. Não precisa ferver, tá? Tem que só dar uma boa esquentada nele, até ele dissolver todos os gruminhos. Depois dele dissolvido, você pode pôr numa bacia e usar o sabão líquido e o álcool. Então, bora lá, que eu vou levar para o fogo para dissolver, ok? Pronto, gente. Então, aqui, ó. Dissolvei. Olha só. Como que ele ficou, ó. Tá todo dissolvido aqui. Agora, vamos colocar... Aqui, deixa eu tirar. Vou colocar aqui nessa outra... Aqui, ó. Pra poder eu colocar os outros ingredientes. Gente, ele espuma bastante. Agora, eu vou colocar aqui, ó. O meu sabão líquido. Vocês podem estar usando um sabão líquido aí, qualquer marca, ou até mesmo detergente, tá? E vamos misturar aqui bastante. O sabão líquido, você for usar, ou detergente, é... Eu tô usando aqui, eu falei pra vocês que tinha 2 litros aqui, mas é 2,5. Depois que eu lembrei que eu coloquei 2,5 litros do sabão que eu tinha aqui coalhado, certo? Eu tô aqui com meio litro de sabão, mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem pôr sabão líquido a mais, vocês podem pôr também. Dependendo do jeito que vocês vão querer deixar ele. Porque depois que ele esfriar aqui, ele vai dar uma engrossadinha ainda, viu? Ele não vai mais coalhar, mas ele dá uma engrossadinha. Ó, pode ver que eu coloquei e ele tá líquido, ó. Só que tem que misturar bastante, porque pra ele depois, ele não separar de novo, tá? Vocês viram ali que o meu, eu tenho 3 dias que eu consertei e ele ficou ótimo. Aqui, eu vou colocar o restante aqui do meu sabão líquido. Ó. E vou misturar bastante. Agora, eu vou colocar o meu álcool. E continuar mexendo, viu? Olha, pessoal, eu mexi aqui já bastante. Você tem que mexer ele bastante, pra ele misturar bem, ficar bem encorpado, tá? O sabão líquido, ou detergente que você for usar aí, com o sabão que nós estamos consertando, tá? Agora aqui, ó, é só deixar ele esfriar, ele tá ralo, ó. Pode ver que ele tá ralo aqui, porque ele tá quente. Levei ao fogo, né, pra dissolver e ele tá quente ainda. A hora que ele esfriar, vai ficar igualzinho o outro. Bem grosso, tá? Agora aqui, se vocês quiserem, da sua preferência, vocês colocarem aqui um corante azul, verde, a cor que vocês quiserem, amarelo. Vocês podem estar usando aí a sua imaginação, o que é deixar a cor do seu sabão. Eu vou usar nesse aqui, nesse outro que eu mostrei pra vocês, eu não coloquei nada. Nesse aqui, eu vou colocar um corante amarelo. É um corante, é comestível de pôr em bolo, eu não achei outro, eu não achei um azul. Eu queria um azul, mas o que eu tenho aqui é esse amarelo. Eu vou usar aqui um pouco dele, tá? Ó. Pra deixar ele mais bem amarelinho. Porque a hora que ele esfriar, ele vai ficar bem claro, igual o outro. Vou colocar mais uma tampinha aqui, ó. Coloquei uma. Aqui com duas tampinhas desse corante. Deixar ele bem amarelinho, ó. Pronto, gente. Está prontinho o conserto do nosso sabão. Olha. Como eu falei, ele está ainda assim, bem ralo. Porque está quente. Mas, ele esfriando, ele vai ficar mais grosso. O outro, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Ó, como que ele já está grosso, ó. Eu deixei aqui de um dia pra outro. Um dia pra outro, não. Três dias, já. Eu deixei pra ver como que ele ia ficar pra mim fazer o conserto do outro aqui pra vocês. Porque, se não desse certo, esse aqui eu não ia fazer, né? Olha. Olha só que lindo que ficou. Esse eu não coloquei corante. Vou deixar ele aqui que eu vou comprar um corante azul. Pra mim colocar nele. Pra ele ficar bem azul, ó. Olha só, gente. Ficou maravilhoso, né? Olha só. E o tanto que ele está grosso. Olha. E esse sabão aqui, vocês... Não é só pra roupa, não, viu? Vocês podem estar usando pra lavar louça também. Ele ficou ótimo pra lavar louça. Ó. Ele limpa. Dá brilho também na louça. E ele escorrega no bombril. Pode usar, que ele ficou ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Eu fiz ele de... Óleo, soda... Essência. Essência de laranja, quando eu fiz ele. Só que depois ele ficou lindo. Depois ele coalhou, né? Então, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse conserto. Aqui, ó. Ficou lindo, maravilhoso, né? O conserto do nosso sabão líquido. Já teve algumas amigas aqui no canal que me perguntou como eu conserto o meu sabão líquido. O que ele coalhou. Eu resolvi fazer, como o meu também coalhou agora essa semana, que eu fui fazer esse vídeo. Ele coalhou. Eu falei, eu então vou fazer um conserto. Fazer o teste primeiro. Fiz nesse primeiro aí. Ficou bom, maravilhoso. Eu resolvi fazer aqui pra vocês também. Vocês têm uma ideia como vai deixar o seu sabão líquido consertado. Não coloque mais água. Não fica colocando mais água no sabão. Porque quanto mais água coloca, mais ele vai desandar do mesmo jeito. Depois fica muito ralo. Então, vocês vão fazer isso aqui que eu fiz. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comentem. Se inscrevam no canal. Quem está chegando agora no canal, se inscreve, gente, aí no canal pra ajudar aqui o nosso canal. Ative o sininho. Não esqueçam de ativar o sininho. Deixe aí o joinha aqui no canal. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.